Hoje eu vou falar de um APK, um aplicativo muito interessante para Android Porém, teu Android precisa estar ruteado Mais pra frente, se vocês quiserem, vocês me mandam qual é o aparelho que vocês querem que eu ensino a rutear Eu ensino a rutear tanto no Linux quanto no Windows Eu vou demonstrar o aplicativo aqui Eu espelhei meu Android no computador, tá aqui ó, é um Moto G5 Plus Você pode vir no teu Play Store mesmo No Play Store você pode baixar esse NetCut Você vem aqui e pesquisa, NetCut É uma tesourinha, aqui ó, já até achou Arcai.com.netcut Se você quer vir aqui, clica em instalar, abrir Vamos clicar em abrir, que o meu já está instalado Você vem, ok Quando é a primeira vez ele vai te pedir permissão de root Aqui ele está escaneando nossas máquinas E eu estou com o VirtualBox, um Kali ligado Vou demonstrar para vocês que mesmo o Kali, ele vai cortar a internet dele E não vai alterar nada no meu roteador Aqui ó Quando é um VirtualBox, uma máquina virtual, ele sempre vai começar com esses números 080027 Então como eu já sei qual que é a minha máquina virtual Aqui ele vai me demonstrar todos que eu tenho Se é Samsung Se é computador virtual Mas vamos focar no nosso computador virtual Para demonstrar para vocês que funciona esse programa Agora eu vou abrir o meu computador virtual No Kali Linux, no VirtualBox Já está aberto com o terminal Para provar para vocês que é o mesmo Eu vou dar um ifconfig ETH0 Eu vou demonstrar para vocês o IP ó 192.168.137 Eu vou dar um ping No Google Google.com Ele vai estar pingando o IP do Google Se eu der um CTRL C Ele vai parar Daí ele vai ó 5 pacotes recebidos 16 perdidos Se eu der um 888 O DNS dele Provavelmente não vai ter pacote perdido Nem Vamos deixar um pouquinho Vamos dar um CTRL C agora Ó Sem pacotes perdidos Então vamos deixar ele rodando O ping Do 888.8 O DNS E vamos vir até O nosso NetCut E a gente já identificou que a máquina é 192.168.137 O que a gente vai fazer? A gente vem clicar aqui do lado A gente pode Cortar a conexão Cortamos a conexão Cortamos a conexão Se vocês repararam O ping parou Literalmente parou Ou seja Se ele parou aqui Significa que nós não temos internet aqui também Vamos tentar pesquisar alguma coisa NetCut Ele vai carregar Carregar e vocês estão percebendo Que ele está sem internet Agora para provar para vocês Que o computador ainda está ligado Eu vou abrir outro terminal Com outro Shift T Eu vou dar um if config E o computador continua aqui 192.168.137 Continua na rede normal Eu posso até entrar Tentar Embora acho que eu não vou conseguir Entrar no meu roteador Porque eu estou sem internet Eu cortei Agora se eu vier aqui Eu consigo controlar a velocidade da internet Que eu quero Que esse indivíduo use Eu posso colocar 25 Com 25% Eu acho que o ping Já vai voltar Não voltou Que legal Vamos aumentar Vamos colocar 50% Não voltou 75% 75% Ele voltou Ele pulou Uma sequência Imensa Ele estava Em uma sequência De 22% Agora eu coloquei 75% Ele pulou Para 117 E parou Vamos dar um Ctrl C E ver Ele perdeu 85% Dos pacotes Continuando a demonstração Do NetCut Vamos abrir Aqui o espelhamento Que eu fiz Ainda está em 75% Vamos pesquisar Alguma coisa no Google Google Ele está demorando Vamos utilizar o nosso ping Para saber se ele está pingando o Google Primeiro vamos testar o DNS dele É Está demorando Mas foi Vamos tentar entrar no nosso roteador Também não está abrindo o nosso roteador Ou seja Para demonstrar que realmente funciona Eu estou conectado no cabo Como eu já demonstrei para vocês Eu estou conectado no cabo do UTH0 No meu Na minha máquina virtual Aqui é meu bridge Do próprio roteador Eu não alterei nada no roteador Você pode olhar de outro lugar Eu posso até olhar da minha outra máquina Aqui para demonstrar para vocês Aqui 192 Aqui Se a gente for em configurações Rede Vou só digitar o admin Não tem nenhuma alteração Aqui Aqui está demonstrando as máquinas Máquina 137 Se a gente for em regra de firewall Regra rejeitada de ping Política padrão Nenhuma regra alterada A internet está conectando Porque eu estou entrando na internet Aqui normal Se eu quiser entrar no Google Ele entra normal Se eu der um hello Ele vai entrar normal Se eu pesquisar o netcut Como eu tinha pesquisado lá Ele também vai entrar normal Para demonstrar que funciona Então vamos voltar para lá O ping já deve Olha o ping como está demorado Aqui também ele não entrou Só estou com 75% E uma outra coisa que eu achei super legal Vamos deixar ele com 100% de novo Daqui a pouco ele vai voltar ao 100% mesmo Coisa que eu achei super legal A gente pode clicar aqui Ele vai demonstrar os computadores Que a gente já fechou a internet A gente pode reportar Esse de reportar ele vai mostrar os computadores Que estão na rede Daí o computador que estão usando mais Esse Samsung É o telefone celular A gente vem aqui A gente está vendo que 14,3% da internet Samsung que está usando Os outros 14,3% É o Cadmus O Kali Linux Que está usando 14,3% é meu ASUS Meu computador desktop Que eu uso para gravar O outro é o TP-Link Um outro computador Que está com o adaptador TP-Link Esse é o D-Link Um outro roteador que está ligado E tem um Que está usando 28,6% De Wi-Fi Provavelmente deve ser o meu telefone Abraço a todos Eu queria demonstrar esse aplicativo Que eu achei muito interessante Fui Compartilhando conhecimento Com direção e magnitude Recebeu 20 E 142 pacotes foram transmitidos Se eu der um ping Nele Com 100% De Com 100% De internet Vocês perceberam Que ele Vai rodar normal Sem erro Sem Perda de transmissão De pacote Não sei por que Ele está perdendo O pacote ainda Vamos tentar de novo Provavelmente foi porque Ele ainda está voltando A pegar A internet Ele está obtendo O erro de pacote ainda Acho que agora vai Está diminuindo cada vez mais O erro de pacote Vocês podem perceber 44 25 85 Vamos ver agora Zero Ou seja Agora a internet Já voltou 100% dela Vamos dar um limpar aqui Outro L Eu queria demonstrar Isso aqui Para vocês É só Compartilhando conhecimento Com direção e magnitude Tucci